Música Então, foi nisso que eu imaginei pro Cidade Fantástica, que é o meu primeiro conto steampunk. Então, parte disso, assim, parte de uma coisa, uma curiosidade, tem um brasileiro citado no livro do Júlio Siverne. Parte da pesquisa e daí parte de... Daí eu quis usar parte da obra do Júlio Siverne, parte da obra de Arthur Conan Doyle, Bernardo Guimarães, autores brasileiros. Então, eu tive que tentar ajustar... São livros que são escritos em tempos diferentes, autores em inglês, francês, brasileiro. Tentar ajustar isso tudo num período cronológico que faça sentido, uma coerência que precisa ter no meu conto, mas entre eles, obviamente, não existia. Então, é um fruto de laperação, de pesquisa mesmo, de tentar encaixar as coisas para que elas façam sentido. É um trabalho quase jornalístico que eu tenho nesse primeiro momento, até que daí sim, agora eu já estou municiado, agora eu posso partir mesmo para a estética. Agora eu posso escrever e daí passa por leitores críticos. A gente faz a lapidação final, a gente corta coisas. As coisas a passar por leitores.